E hoje eu vim aqui fazer um vídeo que foi muito pedido e que meio que caiu no esquecimento Mas cada semana aconteceu alguma coisinha, que é o tour pelo quartinho da Isabela Então como eu tava dizendo, cada semana acontecia alguma coisinha que me impedia Que nem na semana 39 foi quando eu coloquei o kit berço no lugar Então era a semana que eu deveria ter gravado Só que aquela semana eu fiquei bem, meio que assim, dolorida, meio estressadinha, meio chatinha Então eu não tive ânimo nenhum pra gravar Acho que eu gravei o diário de gravidez e só Na semana 40 foi a semana que a Isabela nasceu Então assim, não tinha como eu gravar nada Na semana 41 eu não gravei nada, que foi a primeira semana da Isabela Na segunda semana da Isabela eu consegui gravar o meu relato de parto Mas assim, eu tava bem... Bem... Bem zureta da cabeça, sabe? Então tipo assim, também não consegui gravar E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Desde já eu deixo avisado que o quarto da Isabela é um quarto pequeno A gente mora em um apartamento É um quarto bem simples Mas foi feito com muito amor, muito carinho Foi... Eu pensei bastante em como que eu ia fazer De começo eu queria tudo neutro Mas depois que eu descobri que era menina Eu quis tudo rosa E eu queria tudo rosa Mas não era qualquer tom de rosa Então deu um pouquinho de trabalho Que eu vou explicando no decorrer do vídeo Mas desde já, gente Eu deixo bem avisado que é um quarto simples Então não espere assim Uau, grande coisa sobre o quartinho Não venha tipo fazer Nossa, tanto mistério pra mostrar só isso Porque é um quarto simples E desde o começo eu sempre falei que seria um quarto simples Tá bom? Então eu espero que vocês gostem Deixem aqui embaixo o seu like E se inscrevam no canal Fiquem com Deus E um beijo Até a próxima Então essa é a visão Do quartinho Da Isabela Pra quem chega Aqui da porta Então bora lá A porta dela é na cor marrom Na verdade é uma cor carmorça Aí a parede A parede do quarto inteirinha Como vocês podem ter visto É num tom de rosa Parece meio branco Mas é um tom de rosa Olha a diferença E tem esse roda meio Quem acompanhou o diário da reforma Ele é de EVA Na cor bege Aí o pai pegou um pedaço aqui Do roda meio E colocou aqui, ó Pra evitar Que a porta bata Pra ver, ó Na maçaneta Pra evitar que a porta bata Esse tom de rosa Foi um tom que nós fizemos Misturamos Uma certa quantidade de tinta Com dez Pinguinhos De corante rosa Ó Corante vermelho E deu esse tom Que a gente gostou bastante Esse daqui é o fio Da extensão Então Então por enquanto A banheira dela Tá aqui dentro A banheira dela É essa com trocador Da marca Acho que Galzerano Tá com água ainda Que ela acabou de tomar banho Não é uma banheira Muito grande Eu esperava que fosse Uma banheira que desse Pra ela aproveitar Até mais tarde Mas o pai tá falando Que já tá ficando pequena Eu ganhei Esse suporte Com o trocador De uma amiga E ganhei também A banheira da minha sogra Aí aqui embaixo Tem esse Porta algumas coisas Que eu tô usando Pra colocar Esse pacote de fralda Que não coube Onde eu guardo E também A bolsa de saída dela Que fica com uma pasta Já dentro do documento E aqui está o chinelo Da minha mãe Minha mãe tá passando Os dias aqui em casa Aqui nesse cantinho Temos o Aquecedor Que foi pouco usado Porque a gente já usou Umas duas ou três vezes Mas normalmente Quando a gente fecha O quarto total Acaba não precisando O ventilador Essa sacola aqui Que minha mãe comprou Umas coisinhas Pra ela ontem E a câmera Parou de focar O carrinho Da Isabela Que a gente também Ainda não usou Porque a gente ainda Não saiu com ela Tipo de carrinho Ai gente Pera aí Que não tá focando O carrinho Da Isabela A gente ainda Não saiu com ela E o bebê conforto Que é uma das coisas Que a gente já usou Umas duas ou três vezes Nós estamos sem carro Nosso carro Tá com uma pane Então a gente usou pouco A gente saiu na saída Da maternidade Quando eu fui no INSS Quando ela foi Marcar consulta Em duas consultas Então a gente usou Cinco vezes Nesse primeiro mês Aí aqui A gente tem Essa cortina O varão Com a cortina Cortina Tem dois laços Pra ficar assim Mas dá pra usar Solta também Eu prefiro usar assim Porque foi assim Que eu vi Então tipo Também ela é transparente Então como vocês Podem tá vendo A janela Do prédio da frente Então não tem Muita diferença Essa cortina É da Grande Gente Foi minha cunhada Gabriela Que me deu Eu escolhi Ela me deu Essa daqui E logo aqui Nós temos A cama babá Com uma gata Ali no fundo É a Penélope A cama babá É também Comprei no site Grande Gente Comprei antes mesmo De eu engravidar Eu comprei Porque minha mãe Vem sempre pra cá E como Eu precisava de um lugar Pra ela dormir Que ela não tava Ela não tava Em maio Começa a temporada De frio Eu não achei justo Minha mãe dormir Num colchão no chão Então eu comprei Essa cama babá Pra ela E acabou servindo Pra decoração do quarto O kit da cama babá Vou mostrar pra vocês Aqui em detalhes Eu comprei no site Cheirinho de neném E quando eu comprei No site Eu comprei O kit cama Com a almofada De amamentação Com os fraudários O trocador E o kit berço Então é tudo Um conjuntinho Aqui tá a mochila Da minha mãe A cama babá Que eu comprei Ela tem Essa cama auxiliar Gente É bem auxiliar Mesmo Tá Porque eu mesmo Já quebrei o extrato Dessa caminha Só de passar por cima E aqui dentro Eu não vou abrir Pra mostrar Porque eu mostrei Já no No vídeo De Vídeo de Enxovar o de higiene Da Isabela Mas é dentro Desse gavetão Que eu estou guardando As fraldas Da Isabela Os pacotes Fechados Aí logo aqui Nós temos a cômoda Aí logo aqui Nós temos a cômoda Da Isabela Que também já tem Tudo da cômoda Dela aqui no canal Não vou abrir ela Hoje pra vocês Aqui em cima Temos o trocador Que também é do site Cheirinho de Neném O kit de Três Negócios de fralda Aqui tá as fraldas Que a gente tá usando No momento Que são essas Da Huggies Sem primeiros dias Essa ainda é RN Porque como vocês Podem ter visto No vídeo dela De primeiro mês A bichinha ainda Não ganhou peso Aqui nós temos Também da Huggies Sem primeiros dias Mas a P Pode ver que ela é Maiorzinha Não tá servindo ainda Eu coloquei aqui Pra ver se servia Mas ainda não está servindo E aqui nós também Temos da Huggies Só que daquela Azul Também tá enorme nela Então a gente não usa Aí aqui tem os bolsões Aqui não tem nada Aqui tem um Saquinho que ela ganhou Presentinho Aqui no do meio Tem o sabonete Que ela tá usando Ela tá usando Esse Johnson Baby Recém-nascido Pode ver que tá quase Na metade A gente só usou ele Até agora Quase não tem cheiro Ela tá chorando ali Com o pai dela Gente Tá com cólica A bichinha Aqui nós temos A escovinha E o pentezinho Dela E aqui Outros itens De troca Que é Essa pomada Que nós estamos Usando no momento E esse olhinho Aqui que nós usamos Bastante Bastante até Usamos tanto Pra massagem Na barriguinha Pra ajudar Nas cólicas Como também Estamos usando Gente Uma dica Que eu recebi De uma amiga minha Foi a pediatra Do filho dela Que passou Quando o bebê Tá sem fazer cocô O pessoal fala Que é normal Ficar mais O recém-nascido Ficar vários dias Sem fazer cocô Eu vejo Que a Isabela Fica incomodada Então Quando ela tá Sem fazer cocô Eu pego esse olhinho Molho num cotonete E passo em volta Do ânus dela Passo em movimentos Circulares Não coloco lá dentro Do ânus Só em volta Do ânus E isso Como o olhinho Esquenta Faz com que As fezes Que tiver ali Se tiver endurecida Vai amolecer Então vai sair Aquela fezes Que tá parada ali E vai deixar As outras saírem Desobstruindo O local Então a gente tem Usado bastante Praticamente Em toda a troca De fralda A menos que ela já tenha Feito uns 3, 4 cocô No dia E a gente para Aqui temos O kit higiene Da Isabela Eu comprei Na feira da gestante A garrafa térmica Foi minha cunhada Que me deu Confesso que a gente Não usou no primeiro mês A gente achou Mais cômodo Usar o lencinho Mas agora A gente tá usando Bastante Nas trocas Diurna Então Água morna Aí o kit Que eu comprei Vem esse negócio Daqui de cotonete Essa cumbuquinha Para colocar O algodão E essa outra Cumbuquinha Algodão Não, água E essa outra Cumbuquinha De algodão O algodão Que a gente tá usando No momento Nela É esse de disco Aqui tem a mamadeira Dela Que ela ainda não usou Álcool em gel E aqui O bercinho Da Bela Com esse mosqueteiro Eu achava que ia ser inútil Mas quando eu cheguei em casa Que tinha mosquito Eu fiquei mais ou menos assim O kit berço Que também É do site Grande Gente Aquelas roupas ali Tudo pra passar Realidade como ela é Ao invés de fazer Antes da bebê nascer Vai fazer depois Dá nisso Tá vendo A chupetinha dela Que ela tava aqui no berço Esperando pra tomar banho E o kit E também tem esse Como que é o nome disso? O mobile Que eu comprei No site do Walmart Chegou Demorou pra chegar Mas eu peguei Uma boa promoção Eu paguei Acho que 70 reais Nesse mobile O berço dela Que também É do site Grande Gente É o modelo Mel 3 em 1 A cômoda dela É Eu comprei Na Magazine Luiza Mas é da marca É da Lorena Baby Da Fênix Uma coisa assim E logo aqui embaixo Nós temos A lixeira O lixo Da Isabela Pra colocar as fraldinhas dela Comprei na Calunga Então essa é a visão geral Do quartinho Da Isabela Não tem papel de parede É super simples Mas foi feito Com muito amor Muito carinho E muita dedicação Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima Até a próxima Tchau Tchau